Oi gente, tudo bem? Pra vocês que estão chegando agora, é o terceiro desafio do Melius. Melius é o que gente? Vocês já sabem, tem que saber gente. Vão votar em mim! Melius devolve parte do seu dinheiro quando você compra nas maiores lojas online do Brasil. Então, eu estou participando do desafio do Melius, que é fazer um vídeo com uma das madrinhas. Agora estamos no terceiro vídeo, tá? E esse terceiro desafio vai ser um dia. Vou fazer um pra dar pra pessoa que nós amamos. Então eu dei pra minha filha, ela colocou na mesa do aniversário dela e depois é um presente que ela iria utilizar. Que eu mesmo fiz. Então, tá curioso? Então vem comigo pra ver o que eu fiz. Ah, e não esquece de votar em mim, tá? Oi, tudo bem gente? Não repara o cabelo, a roupa, não repara nada não, tá? É que a gente vai ter um aniversáriozinho da minha filha. Na verdade, é um bolinho aqui em casa. Mas ela quer fazer uma mesinha decorada e tudo mais. E aí a gente passou numa lojinha e compramos essas coisinhas assim de madeira. Olha, princesa. Dois coraçõezinhos desse. E a gente vai pintar, né? Vamos enfeitar pra botar ali em cima da mesa. Mas resolvi mostrar pra vocês assim, a gente preparando. É isso, gente. Então vamos lá? Então vamos lá. Branco a gente sempre... Aqui eu sempre pinto de branco. Pra depois lixar. Fica mais bonitinho, fica... É bom ter esse aqui que você consegue entrar nessas partezinhas assim, ó. Tinha aqui, ó. Princesa. Que lindo, viu? De branquinho. Ficaria lindo também, né? Passando uma segunda de mão, ficaria branquinho, ficaria muito lindo. Aqui, ó. Tanto atrás quanto na frente. Eu vou lixar esse coração. Eu tenho ali umas plaquinhas que eu devo estar fazendo um desenho, alguma coisa aqui. Lixar. Ó, dois corações que eu vou deixar assim no nome e princesa no meio. É isso. Depois eu volto com... Começando a pintar a cor definitiva da princesa, do coração e tudo mais, tá? Gente, olha que lindo! Agora eu tô pintando aqui atrás. Era pra eu ter mostrado aqui, mas deu um falha técnicas aqui. Aí eu não mostrei. Agora eu tô pintando aqui a parte de trás. Olha que lindo, que destaque que deu essa coroa, nessa corzinha, gente. Olha essa cor é linda. Essa cor é... Amarelo da Índia. Ela é fosca. Olha que linda que ela ficou. Deixa eu ver. Esse aqui é rosa escuro da Acrylex. E tô usando também da Acrylex o Vilais. Pra pintar o Princesa. E agora eu só tô dando aqui o retoquezinho, né? E vou pintar atrás. E o legal disso tudo, gente, é que depois ela pode usar aqui, no quartinho dela, né? Pra enfeitar ou na parede. Pode pregar na parede. Pode colocar em cima das mesinhas, da cômoda, do escritório dela. Na hora ela descer. Eu ainda vou dar a segunda de mão, tá, gente? Essa aqui é a primeira. Vou de lá mais uma de mão. Tá? E eu sempre faço coisas que ela pode usar depois, né? Como decoração pro quarto dela. Sempre. Eu já vou manchando aqui, ó. Atrás. Trago pra cá. O Princesa já tá pronto. Agora eu vou pintar aqui dentro, né? E aqui embaixo. Depois eu volto pra trazer já ele prontinho pra vocês, tá bom? Bom, gente. Agora eu fiz o coração. Já pintei. Vou fazer só a segunda de mão. E ela tá querendo que eu passe isso aqui. Eu vou ver. Como é que vai ficar? Beijinhos. Ela usou aqui, tá vendo, gente? Aqui é o espelho, ó. Aí ela botou no finalzinho do espelho dos corações, escrito Princesa. Esse foi o presente que eu dei pra ela. Que lindo. Feito por mim. E aí, Mimim? Gostou do presente? Gostei. E aí, gostou? Então, uma gracinha, né, gente? Qualquer um pode fazer, gente. Isso é muito fácil. E é um presente que é feito pelas nossas mãozinhas. Ela adorou. Hoje ela usa no quarto dela e ficou pra ela, assim, de presente. Gente, e não esquece de votar em mim. Se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você ir direto no Melius. E lá tem um botãozinho escrito vote. Aí você coloca lá, vota e fica, acho que azul, cinza, não sei. Tá em vermelho quando você vota, fica em azul ou cinza, alguma coisa assim. E tem os de baixo. Se vocês quiserem também votar aí embaixo, eu acho que ainda dá. Será uma forsona, né? Uma forcinha. Obrigada, gente. De coração. Tchau! 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 Tchau!